Oi pessoal, Letícia Pazeiro da Caras e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Eric Jacquin, o astro do Masterchef. Em um bate-papo exclusivo com a UOL, o chefe falou sobre carreira e vida pessoal antes de começar uma carreira na TV. Jacquin sofria com o fracasso de um de seus negócios, o restaurante dele fechou as portas em 2013 por motivos financeiros. Além disso, alguns ex-funcionários foram atrás de direitos, bom, com tudo isso acontecendo, o chefe achou que ir pra televisão iria ajudar ele a quitar essas dívidas e antes de fechar com a Band, ele chegou a negociar pra fazer um programa de culinária com o SBT, mas acabou não dando certo. Ele contou que o diretor queria fazer o programa acontecer, mas disse que por ele não falar o português 100%, não daria certo. Ele falou assim, ó, ele não me aceitou e graças a Deus, porque se eu falo português bem, hoje poderia receber menos. O meu negócio é o meu sotaque, isso é o que fez o sucesso do meu personagem. É o tompeiro que todo mundo fala, eu adoro tompeiro, falta tompeiro. O idioma não foi um problema e o chefe mora aqui no Brasil há 27 anos e fala um português meio enrolado, mas mesmo tendo que ter as falas legendadas, o jurado cativou o público que assiste o Masterchef, né? O que vocês acham dele? Eu particularmente adoro o meu jurado favorito. E ele ainda contou que a vontade de fazer TV era tão grande, que assinou com a emissora sem saber o valor do cachê, gente. Por isso que ele tinha medo, né, de sofrer outra rejeição e tudo mais, e ele disse que sentiu que não poderia deixar os executivos saírem da casa sem contratar ele. Ele fez almoço, ofereceu álcool e tudo mais. Ele ainda revelou que viu o Masterchef como uma sorte que não poderia deixar passar e que sabia muito bem que ganharia dinheiro depois, viu? E ele estava certíssimo, realmente. O programa faz muito sucesso no país inteiro. E Jacquin contou que percebeu que não era só mais um programa culinário quando ele viu os frutos. Ele ganhou 150 mil seguidores no dia seguinte da estreia e perdeu a vergonha de ir aos restaurantes, viu? Ele até contou que uma vez uma criança disse pra ele que graças aos jurados, ela viu o pai cozinhando em casa e que ali ele viu que o Masterchef também era cultura, né? Eu concordo. E foi sua oportunidade de recuperação, né? Ele falou assim, gente, O Masterchef salvou a minha vida. Foi a grande oportunidade de voltar por cima, de me reinventar, mas não imaginava que chegaria a esse ponto. A produção é mesmo um sucesso, né? E com a visibilidade, o Jacquin ganhou um programa solo, o Pesadelo na Cozinha. Vocês já assistiram? É muito legal também, gente, sério. Por lá, o chefe ajuda os restaurantes a escaparem da falência. Tem reforma, mudança no cardápio, tudo que for necessário pra fazer o negócio voltar a dar lucro, né? O chefe contou que é comum que os problemas dos participantes sejam as relações, pois quase sempre o restaurante é familiar e tudo mais, então ele tenta reconciliar a família pro negócio poder, né, seguir em frente. Mas que também tem muita gente que tem o sonho, porém não tem preparo, não tem noção nenhuma, e por mais que dê o melhor, né, acaba não dando certo o negócio e tudo mais. O apresentador tem fama de bravo e de ser exigente, e ele assumiu que não consegue aceitar tudo, e que mudou muito, mas não suporta a falta de respeito e a falta de experiência na profissão, gente. Jacquin ainda contou que uma vez quase desistiu de gravar de tão sujo que o restaurante era. Ele disse que falou pro diretor que queria ir embora e que seria o melhor pro programa, mas que ele não deixou o chefe. Dar o braço a torcer e eles seguiram firmes e fortes na missão de ajudar a salvar o restaurante do participante. O programa Pesadelo na Cozinha estreou sua segunda temporada e liderou a audiência no país, mesmo disputando com o The Voice, viu, um grande sucesso da televisão. E a produção tem um lugar especial na trajetória do chefe, né, gente? Ele disse que foi pego pelo coração, ele falou assim, ó, é muito mais do que um programa de televisão. Já chorei, gritei, xinguei, abracei, já fiz de tudo nesse programa. Enfim, pessoal, o que vocês acharam dessa declaração do chefe? Conta pra mim aqui nos comentários. Vocês já sabiam de toda essa história ou não? Acharam que sempre foi essa fama toda do Masterchef e tudo mais? Conta pra gente, tá bom? Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Beleza? Combinado? Beijo, até a próxima. Você já conhece o EsporteBus? A sua nova fonte com as notícias mais quentes do universo esportivo e novidades dos seus atletas preferidos. Acesse esportibus.uol.com.br e siga a arroba esportibus.br no Instagram e no Twitter. Vem fazer parte desse time! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho